Olá, a receita de hoje é bolo mesclado. Os ingredientes para esse bolo são três ovos inteiros, cinco colheres de sopa de margarina ou manteiga, duas xícaras de chá de açúcar, duas e meia xícara de chá de farinha de trigo, meia xícara de chá de maisena, uma xícara de chá de leite, uma colher de sopa de fermento em pó e quatro colheres de sopa de chocolate em pó. E você vai precisar também de uma batedeira para bater essa massa. E esse bolo é muito rápido e fácil, porque ele é batido os ingredientes tudo junto na batedeira, com exceção do chocolate em pó, porque o chocolate em pó você só vai usar só em uma parte da massa no final. Então, exceto o chocolate em pó, você vai levar à batedeira todos os outros ingredientes e bater tudo junto. É bem rapidinho esse bolo e fica muito gostoso e fica fofo. Agora eu vou levar todos os ingredientes na batedeira, com exceção do chocolate em pó, e irei bato pronto. Aqui na batedeira já estão todos os ingredientes, menos o chocolate em pó. Outra coisa importante que eu falo é, se você não quiser adicionar a maisena, o amido de milho, nesse bolo, você pode tirar a meia xícara de maisena e acrescentar mais meia xícara de farinha de trigo. Só que é assim, eu gosto de usar nos meus bolos sempre maisena, porque dá um sabor muito diferente, dá um sabor mais gostoso ao bolo do que somente feito com farinha de trigo. E o sabor fica muito gostoso. É por isso que eu sempre uso nas minhas receitas meia xícara de maisena. Agora, se você não quiser, simplesmente você só é substituir essa meia xícara de maisena por mais meia xícara de farinha de trigo. E a xícara que eu usei para essa receita é essa daqui, ó. Mas você pode fazer com aquele esmedidor, né? Então, eu vou colocar agora a massa para bater. Aqui, a massa já está totalmente batida, já bem homogênea. Você tem que deixar bater até ela ficar bem homogênea. E agora eu vou colocar metade dessa massa numa forma untada e enfarinhada. Olha, eu untei a forma com margarina e enfarinhei com farinha de trigo. Essa forma aqui, ó, ela é de tamanho médio. Então, eu vou colocar agora metade dessa massa dentro e a outra parte eu vou deixar na vasilha para poder acrescentar um chocolate em pó. Bom, aqui já está metade da massa dentro da forma. Algo que você tem que saber, que essa massa, ela fica grossa. Ela não fica uma massa, assim, fina. Ela fica grossa mesmo. Quem vê, pensa, por ela ser grossa, que vai ficar um bolo duro, né? Que não vai prestar. Mas não, ela é uma massa grossa, mas ele vai ficar um bolo muito fofo. Bem fofinho mesmo e muito gostoso. Aqui está metade da massa branca. E aqui dentro está a outra metade e eu acrescentei 4 colheres de sopa de chocolate em pó ou achocolatado. Tanto faz. Tá aqui. Agora eu vou pegar essa massa de chocolate e vou colocar em cima dessa massa aqui e vou levar ao forno. Aqui eu já coloquei a outra parte da massa escura em cima da parte da massa branca. Agora eu vou levar ao forno médio. O meu é 200 graus, mas você coloca no forno médio da sua casa. Não importa o grau, mas tem que ser em forno médio. Porque tem forno que o médio é 180 graus, outros é um pouco a mais de grau. O meu médio aqui em casa é 200 graus. Então você vai levar esse bolo ao forno médio. Quando ele estiver moreninho, aí você espeta um palito nele. Se sair limpo é porque já está bom. Daqui a pouco eu volto para mostrar como ele ficou. Aqui está o resultado final desse bolo. Ficou moreninho, extremamente fofinho. Aqui em cima ele fica um pouquinho crocantezinho. E agora eu vou partir para você ver como ele ficou. Ó, a massa é extremamente macia. Ele fica um bolo muito fofo. E é assim. Eu vou dar uma dica para vocês. Esse bolo, ele fica... Ó, vou mostrar para você aqui, ó. Ó como é que ele ficou. Olha essa coisa maravilhosa que ele ficou. Ele ficou assim. Ele está extremamente fofo. Agora, se por acaso você não gosta de bolo muito fofo, é porque, ó, a dica que eu dou para você é assim. Esse bolo fica fofíssimo. Ele, eu acho que ele só serve para colocar cobertura em cima dele. Eu acho que ele não serve para você colocar recheio, porque ele fica tão fofo que fica se despedaçando. Então, se por acaso você não gostar de bolo muito fofo e quer fazer um bolo assim, tipo desse, mas que para partir no meio para colocar recheio, então você diminua na quantidade de margarina. Eu coloquei cinco colheres de margarina nessa receita. Você, então, você pode colocar ou três colheres de sopa de margarina ou quatro. Entendeu? Você diminui na quantidade de margarina. Eu acho que umas três colheres de margarina ou manteiga fica ideal para você, se você quiser um bolo desse, mesclado, mas que queira colocar o recheio. Porque esse aqui, ele fica muito fofo. Então, eu acho que ele, se você partir ele no meio para colocar o recheio, eu acho que ele se despedaça todo. Então, essa é uma dica muito importante para você. Agora, se simplesmente você quer comer esse bolo assim, tomar um café da tarde, como eu gosto de comer com, assim, comer ele com um cafezinho quente, aí ok. Ele, ó, porque ele fica muito fofo. Ó, tá vendo? Ele fica extremamente fofo. Agora, como eu lhe disse, agora, se você quiser colocar recheio nesse bolo, aí, o que você faz? Coloca simplesmente umas três colheres só de margarina. Aí, vai dar tudo certo. Você vai poder partir ele e colocar o recheio. Então, este é o resultado final. E fica muito gostoso, muito saboroso. E a maizena que leva nessa receita faz toda a diferença no sabor. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, você... você dê um joinha aí. E se você quiser se inscrever no meu canal, fique à vontade. Você, com certeza, será bem-vindo ao meu canal. Porque no meu canal não só tem receitas de culinária. Tem também muitas dicas e a cada dia eu estou colocando mais dicas e curas através de coisas simples, como, por exemplo, da natureza. Então, eu agradeço sua atenção e até a próxima receita. e até a próxima receita.